O mundo financeiro é cheio de armadilhas e grandes bancos e corredoras têm apenas um objetivo, tomar o seu dinheiro. Por isso, é extremamente importante entendermos o que estamos fazendo quando investimos em ações, especificamente. Neste vídeo, vou mostrar para você 12 pontos importantes que precisamos observar antes de decidirmos investir em uma ação. Vou utilizar uma planilha que utilizo para minhas decisões pessoais e passei a compartilhar os resultados com todos aqui no YouTube. Primeiro ponto, base anual. Temos que observar os resultados comparando o período atual, no caso aqui estou utilizando o 3T24, terceiro trimestre de 2024, de julho a setembro, contra o mesmo período do ano anterior, 3T23, julho a setembro, para ver se houve progresso ou se houve queda nos números, principalmente receita e lucro, comparando com o mesmo período de um ano antes. Aqui no caso estou utilizando a NEO Energia e vemos que a receita cresceu 23%, o que é um ponto bastante positivo, avanço da receita, porém o lucro reduziu 45,6%. Por que o lucro reduz? O lucro pode reduzir por maiores custos, maiores despesas, maiores impostos também. Então, esse é o primeiro grande ponto a ser observado, base anual. O mais ideal é que tudo esteja com variação positiva. O segundo ponto é a base trimestral. Aqui nós observamos o período atual, no caso 3T24, julho a setembro, comparando com o período anterior, no caso aqui o 2T24, segundo trimestre de 2024, de abril a junho. Observamos aqui que houve ganho de receita, 6,7%, excelente, e houve também aqui aumento no lucro. Aqui também é ideal que todas as variações estejam positivas. Se nós observarmos aqui um resultado operacional, por exemplo, com variação negativa, podemos observar aí maiores despesas. Brevemente aqui, estamos vendo que nós passamos de receitas operacionais para despesas operacionais, o que reduziu o resultado operacional. O terceiro ponto a observar, temos que prestar sempre atenção nas margens, especificamente aqui a margem líquida. Sempre observar margem bruta, margem operacional e margem líquida, se elas estão tendo variações positivas ou negativas. No caso aqui, a margem líquida passou de 15,50% para 6,86%, e queda de margem, obviamente, não agrada os investidores. E aqui também observamos, na base trimestral 2T24 para o 3T24, queda de margem também, embora bem menor. Então sempre olho nas margens, queda na margem ou variação positiva ou negativa, margem bruta, margem operacional e margem líquida. Às vezes os resultados aqui, tem variações todas positivas, porém, se nós observarmos aí queda de margem, acaba não sendo aí muito interessante para o mercado. O quarto ponto aqui, vamos para indicadores. Observamos aqui o PL. Eu acho que é o indicador mais importante, na minha opinião. Sempre temos que observar outros indicadores, porém, o PL é extremamente importante. Um PL ideal aí, para os padrões atuais da economia, ele atualmente aí poderia estar em torno de 10. Se a empresa estiver com resultados excelentes, com grande potencial de crescimento, aí o PL pode estar um pouco mais elevado. Pode ficar acima de 10, pode até ficar acima de 20. Mas aí acaba sendo um pouco mais perigoso, por quê? Se os resultados frustrarem as expectativas do mercado, isso pode acabar trazendo mais espaço para correção. E correção é a queda das ações. Então, sempre olho no PL. Uma empresa com bons resultados aí, crescendo de forma sustentável, com PL entre 5 e 10, para os padrões atuais da economia, com altas taxas de juros e temores aí de recessão. Então, PL mais conservador, entre 5 e 10. Acima de 10, se a empresa estiver trazendo bons resultados, com grande perspectiva de crescimento, pode ser ok. Mas sempre olhe aí nas expectativas dos investidores. Um PL muito elevado pode criar bolha. E um PL negativo pode indicar aí que a empresa está passando por muitos desafios. Então, muita cautela com PL negativo. O quinto ponto a ser observado é o indicador PSR, que é o valor das ações em relação às receitas, às vendas da empresa. Um PSR abaixo de 1 é considerado um PSR baixo. Então, para nós aproveitarmos um PSR baixo, é muito importante levar em consideração todos os outros fatores já mencionados, especialmente o PL aqui. A empresa que tem um PSR muito elevado, acima de 2, acima de 3, é um ponto de atenção. Então, evitar aí sempre PSR muito elevado, acima de 2. Sempre, novamente, observar em conjunto com todos os resultados. Um ponto muito importante a notar em relação aos indicadores é sempre levar em consideração, de acordo com a sua experiência no mercado, o histórico dos indicadores, porque algumas empresas têm margem líquida ou margens menores. Então, não podemos esperar que uma empresa que tem historicamente um PSR menor, que futuramente ela possa ter um PSR muito elevado, levar isso em consideração. O sexto ponto a ser observado é o PVP, preço-valor patrimonial. Um PVP abaixo de 1 indica que a ação está com desconto em relação ao valor patrimonial por ação da empresa. No caso aqui, o PVP está em 0,71, a empresa está descontada. Novamente, sempre observar os indicadores em conjunto com outros indicadores, não somente um indicador. E olho também nos resultados para interpretar. Eu costumo dizer que observar os indicadores e os resultados de uma empresa é como observar o hemograma de uma pessoa para ver como é que está a saúde dela. Então, aqui, observamos como está a saúde da empresa através de indicadores e de resultados. Aqui estamos pagando R$ 18,95 por uma ação que vale R$ 26,80, de acordo com o valor patrimonial por ação. A empresa está com desconto de 29,3%. PVP aqui, então, abaixo de 1 indica desconto. O sétimo ponto é o ROI. O retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui ele está em 11,5%. Temos aqui o lucro ou prejuízo, resultado no caso aqui, lucro, últimos 12 meses, e o patrimônio líquido. Então, aqui está em 11,5%. Um retorno sobre o patrimônio líquido, que eu considero interessante, estaria acima de 15%. O oitavo ponto aqui, observarmos, é um dos favoritos aí de todo mundo. Dividendos. Se a empresa está ou não pagando dividendos. Quanto está a porcentagem de pagamento de dividendos nos últimos 12 meses? Então, aqui no caso, temos 4,3%. Por que é importante observar se uma empresa está pagando dividendos e de forma consistente, não somente uma vez no ano ou quando acontece algum milagre? Porque uma empresa que está com uma performance melhor e com resultados positivos, tem a tendência a pagar mais dividendos para os seus investidores e, com isso, o valor da ação também possivelmente crescendo. Então, é importante evitar empresas que pagam dividendos uma vez a cada dois anos, ou a cada três anos, ou quando algo inesperado acontece. E aí, existe a tendência do valor das ações cair. Porque se nós estamos ganhando nos dividendos e depois perdemos com a queda da ação, acaba não sendo um bom negócio. Número 9. A alavancagem. Sempre observar o endividamento das empresas. Aqui observamos uma dívida líquida de R$ 42.935.000,00, com um resultado operacional. Últimos 12 meses de R$ 9.565.000,00. Eu gosto de utilizar o resultado operacional porque ele se aproxima mais do EBITDA. E muitas empresas têm aí suas maneiras de calcular o EBITDA, então eu prefiro utilizar um número aí, na minha opinião, no meu conceito universal. Então, eu utilizo o resultado operacional para os últimos 12 meses aqui. E no caso, está em 4,5 vezes. Na minha opinião, um pouco elevado. Porém, para definir se é elevado ou não, sempre levar em consideração o histórico de endividamento da empresa. Se está estável e a empresa vem trabalhando neste nível de endividamento há muito tempo, ou desde sempre, se é o perfil da empresa, e ela continua gerando bons resultados, está tudo certo. E alguns segmentos costumam ser mais endividados do que outros. Também observar pelo patrimônio líquido aqui. No caso, está em 132%. Estamos com uma dívida líquida de R$ 42.935.000,00, com um patrimônio líquido R$ 32.534.000,00. Então, a dívida líquida está maior do que o patrimônio líquido. Ponto muito importante de observação, porque uma alta alavancagem aí, um bom exemplo é a Braskem, que é extremamente alavancada, endividada, então acaba pagando aí, tendo muitas despesas financeiras, e muitas vezes acaba não sobrando lucro. E uma das consequências mais diretas de não sobrar lucro é que pode não haver pagamento de dividendos. Número 10. Temos que observar os resultados acumulados. No caso aqui, estamos observando semestres. Como é que foi a variação do 2S 2023, segundo semestre 2023, para 1S 2024, primeiro semestre de 2024, bem como períodos iguais, 1S 2023 para 1S 2024. Então, aqui nós observamos que houve um ganho de receita de 7,4% do segundo semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2024, de 21.515.000 para 23.105.000. Porém, houve uma queda aqui no lucro, menos 22,9% de 2.518.000 para 1.942.000, e a margem também caiu de 11,7% para 8,4%. Então, não foi muito boa aqui a variação do 2S 2023 para 1S 2024. Observando aqui semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024, vemos que a receita subiu de 22.827.000 para 23.105.000, arredondando aqui 106.000, e aqui 828.000, arredondando. E o lucro teve uma leve redução de 1.943.000 para 1.942.000. A margem passou de 8,5% para 8,4%. Então, observamos aqui uma queda de margem tanto do 1S 2023 para 1S 2024, como do 2S 2023 para 1S 2024. Também observamos aqui o acumulado dos nove meses, já que estamos aqui com os primeiros nove meses do ano fechados. Então, observamos que dos nove meses de 2023, janeiro até 30 de setembro, 1 de janeiro a 30 de setembro, nós vemos que a receita subiu 7,8% dos nove meses de 2023 para os nove meses de 2024. Passou de R$ 32.796.000 para R$ 35.363.000. Porém, o lucro caiu bastante, menos 20,2% de R$ 3.488.000 para R$ 2.783.000. A margem reduziu de 10,6% para 7,9%. Então, esse é um padrão gráfico que eu não acho muito interessante. A receita subindo com o lucro caindo. É um padrão aí que não agrada muito. Também observamos aqui o acumulado dos últimos 12 meses, comparando com o período completo anterior. No caso aqui, o ano completo 2023 e os últimos 12 meses aqui, ou os últimos quatro trimestres. Vemos que a receita subiu 5,8% de R$ 44.343.000 para R$ 46.910.000, o que é muito bom. Porém, observamos a queda no lucro, menos 15,8% de R$ 4.461.000 para R$ 3.756.000. E a margem reduzindo de 10,1% para 8%. Aqui, novamente, o padrão gráfico. Receita subindo com o lucro caindo. É também importante observar os gráficos. Lembrando que os números geram os gráficos. Não são os gráficos que geram os números. E aqui em 2024, estamos vendo que a performance não está muito boa. As ações vêm acumulando queda de 8,66% aqui, desde o começo do ano. O próximo ponto, número 11, é a tendência do segmento e da economia. Aí acaba entrando num aspecto mais pessoal, analítico, de todo mundo. Porque se fosse tão fácil escolher ações, apenas observando resultados inúmeros, e indicadores, seria tudo muito mais simples. Qualquer robô poderia fazer isso, respeitando estas leis. Elas são extremamente importantes. Porém, cada investidor aí vai ter uma maneira diferente de observar a economia, de observar o segmento. É importante ver se o segmento onde você está investindo está com grande potencial de crescimento, ou se está estagnado, ou se está em declínio. Isso vai fazer muita diferença, a análise do segmento e da economia como um todo, da economia nacional e da economia global. Então, isso aí acaba entrando num aspecto individual e pessoal que diferencia muito um investidor do outro. Uma coisa que eu digo é, grandes investidores, eles têm melhor capacidade de enxergar o futuro, de imaginar como é que será o futuro. Número 12. Controle emocional. Este é um dos outros pontos que diferenciam muito um investidor do outro. A sua capacidade de controlar as suas emoções e tomar decisões no momento certo, evitando impulsos. Este ponto também é outro muito individual que diferencia quem acaba tendo mais sucesso e quem acaba tendo menos sucesso. Então, sempre invista no seu controle emocional, na sua inteligência emocional, evite tomar decisões no calor do momento, decisões por impulso, planeje as suas decisões, tome pré-decisões. Uma pré-decisão é você planejar qual será a sua decisão e você aguardar um certo tempo, seja 5 minutos, 10 minutos, um dia, uma semana, para você realmente decidir se é a decisão correta. Muito obrigado por sua atenção, curta este vídeo, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito. Estou sempre publicando vídeos aqui referentes aos resultados. Muito sucesso para você e até a próxima! E até a próxima!